Verdadeiros adoradores que se humilham diante de Ti, diante da Tua presença Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos espaços em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu coloquei as minhas vestes lá Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos espaços em direção à porta Só estou esperando o barulho dos espaços em direção à porta Eu já coloquei as minhas vestes lá Estou só te esperando o barulho dos espaços em direção à porta Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando o barulho dos espaços em direção à porta Maranata 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 Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tão amado tu és Jesus Chamamos, 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 chamamos Jesus Até que o Senhor venha E eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Eu vou gastar a minha vida Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Diante do teu altar Sim, Jesus Diante do teu altar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Até que o Senhor venha Eu abro a minha vida Eu amo Eu vou deixar